O que é o Bardo? Uma questão, inclusive, é que a corrupção pode ser espalhada na minha selva aqui em cima, hein? Ah, eu acho que não precisa salvar ela, não. Ele não vai aparecer aqui embaixo tão rápido. Dá uma olhada pra ver o que tá rolando aqui pra baixo. Vai! Bora tomar as poções, vou ter as poções pra me ajudar. E eu não vou usar a armadura de cristal, porque ela não é tão delicada, mas o set de acessórios não tá tão legal. Então vamos com a poção de mineração, mais comidinha. E aí a passagem já fica boa, a passagem já fica legal. Vamos lá! Meu nome! Não lembro. Ah, putz! Como que eu vou pegar clorofita sem a picareta certa, né? Mas tu é chonks, hein, menino? Ainda bem que eu lembrei. Aqui, pô. Você é cego? Machado picareta. Não! Me ferrei! Putz! Tá faltando aqui, ó! Oi, eu não fiz o machado picareta pegar o negócio lá, cara. Eu esqueci, gastei todas as barras de consagracência. Ah, me tomei, velho. Puxa, vou ter que matar um boss mecânico. Que lixo, hein? Vamos lá! Minhoca doida foi invocada. Bela zupetada. Ih, olha lá, ó! Um efeito doido, sabe o que tá fazendo, velho? Se liga! Oh, da hora! Sabia que tinha esse lance, não. O que significa, eu não sei, velho. Eu achei bonito. O que será que acontece? Meu Deus! Ah, nem ferrando! Lixo! Cês viram isso? Meu Deus! A estrela é o melhor DPS! E não é Summoner! E eu tô com a armadura Summoner com bônus nativo de ataque pra Summoner! Mata aí! Eu consegui o que eu queria, que são as barras consagras. Agora eu posso fazer a picareta machado. É incrível! É diferenciado! É bonito! E veio aqui uma roupa de mago, ó! Vou até equipar aqui, ó! Diferenciado essa roupa aqui, ó! Não conhecia esse set visual diferentoso. Serei um mago quântico, bárdico, Summoner. Brincadeira com o melhor DPS da arma Summoner. Tá tudo errado isso aqui, cara. Com a picareta machada em mãos, agora sou capaz de dobrar a realidade e destruir a clorofita. Dobrar a realidade? Vou meio longe, Lucas. Você foi meio longe, cara. Bora! Tonight! Agora sim, eu tô na selva preparado para encrenca e clorofitagens. Pegando aqui os primeiros veios de clorofita e procurando frutos da vida. Vamos ruxar essa selvinha malandra aqui. Isso não é clorofita, mas vou pegar só para deixar de ser otário. Fruto da vida. Fruto da vida foi encontrado no radar. Onde que está? Onde que está? Ali na esquerda. Enxerguei-me. Encontrei mais uma fruta. Valeu, 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 moleque. Mais uma fruta da vida. Olha lá! Tem um bubo de plantera na arena, hein? Let's go! Só não sei se essa arena é compatível com a plantera. Está apertado isso aqui, hein? Beleza! Está faltando só quatro frutos, né? Estou com dezesseis. Não está difícil de achar. Lucan dá as cegadas dele de vez em quando, mas está de boas, né? Está desenrolado. Essa é a penúltima fruta que eu tenho que pegar, né? Deixa eu ver se não tem crafting com elas. Ela é material, hein? Hum, ainda bem que eu parei para ver. Dá para fazer uma bagaça aqui que é visual apenas. Legal. Um vazio de fruto da vida. Pequeno detalhe icônico. Vamos lá. Só falta mais um. Ou mais dois para poder fazer um vazio. Aqui é uma plantera, hein? Bonita a plantera, hein? Vamos lá. Só mais um frutinho. Só para ficar com uma de sobras. Porque eu já peguei o último. Vamos pegar o último fruto. Vigésimo primeiro fruto! Maravilha! Vamos usar as 20 frutas. E assim chegar a 500 de vida. E aí tomando a poção de força da vida, a gente vai para 600. Benefícios muito beneficiosos. Está aí. Cheguei no topo da vida. E ainda sobrou uma frutinha para fazer memes. Eu não sei se eu vou fazer aquele crafting, na verdade. Guarda aí. Depois eu decido. Aqui, com o Turtle Scout, eu posso... O que é isso? O que é Turtle Scout? Dropou da tartaruga. E invoca alguma coisa. Ah, é um Minion. Oh, o que entrou no lugar do Jaré? Ah, um bichinho ali. Uma Little Sage. Tá ligado a NPC Sage? Que parece uma Adria de mais plantosa. Versão tartaruga. Tá ligado? É uma tartaruga anciã. Esse conceito não é estranho. É o Mestre Kami. Ah, sei lá, mano. Tem bengala. Tem casco de tartaruga. Para mim é Mestre Kami. É calvo. É o Mestre Kami. Só pode. Vai ficar aí esse episódio comigo. Depois o Jaré volta. O Jaré vai ficar de castigo. Mas não vou tirar aí no inventário, não. Vamos analisar o que a Clorofita permite te fazer de novidades aqui. Tem uma armadura de Summoner. Eu tô fazendo uns Minions, mas as armaduras não, né? Eu sou semi-Summoner. Muito mais focado em questão bardica. Tem um set Healer também. Para curandeiros. E tem a Turtle Drums. Baterias de Tortugas. Vou precisar de casco, né? Tortaruga. Vamos lá. Também tem uma guitarra da plantera. Excelente. É excelente. Só que vai precisar de um drop estranho, que é o Bloom Weave. Eu acho que isso pode ser drop do boss do mod. Alguma outra coisa. Tem um pandeirão silvestre para fazer também. Esse já tá na mão, hein? Esse eu já posso fazer. Green Tambourine. Vamos fazer aqui. Foi o tecidinho. Foi também a Clorofita que acabamos de coletar. Os bônus que ele vai trazer é de Jump H e Fly Time. Então é para agilidade. Não tá com uma reforja muito boa. E mesmo assim tá com 103 de dano. Ok. Jogou o tamborino. Joga vários tamborinos. Legal. O pandeiro está brabo. Pandeirando geral. Olha a Tartaruga. Matou a Tartaruga. Ganhou o casco. Ganhou não. Ah, tá ligada essa arma, hein? Que legal. Não tinha percebido não. Ah, olha lá. Eu tô com o casco aqui. Peguei que nem vi. Será que o chat viu? Eu não sei. Vale de conta que não. Bom, se eu peguei tortuga, tá tudo bem. Quer dizer, eu vou morrer. Deixa eu só colocar a bandeirinha aqui, ó. Os bichos ficarem menos mortíferos. E deixa eu ver se o casco não serve para outra coisa também. Não, não serve. Quer dizer, serve para a armadura mini lá, que vocês estão ligados. Mas não é o caso, né? Eu queria ver se tivesse algum outro item de alguma outra temática. Então, bora fazer agora os batuques tartaruguísticos. Vamos lá, então. Vamos juntar 10 cloths, o casco e 10 barras de clorofita. Legal, bonito, bacana. Um bom gozinho da alimentação sincera. Tuque. Ele vai ter aquele tuque de área? É um tuque que vai para os dois lados. Ok. Os bônus definidos. Aquatic ability, movement speed e jump height. Ok, diferente, né? Porque traz 3 bônus e um deles é de bônus de velocidade na água. Causa dano adicional em inimigos que estão no chão. Então é bom para o evento do exército do ancião. Principalmente porque eu posso ficar no meio do cristal, né? E ficar atacando para os dois lados ao mesmo tempo. Ótimo para um momento, assim, de pânico. Tá ligado? Quando o coração... Que os bichos estão tudo perto. É uma possibilidade. Difícil é lembrar de usar isso e ter o sangue de barata de ficar parado lá no meio fazendo a utilização desse negócio, né? Mas eu entendi. Eu entendi a ideia. Ah, tem uma poção que aumenta o máximo de sentries. Só que para ela eu vou precisar de um peixe chamado Flaming Crack Gut. Ah, eu não estou a fim de pescar na lava, não. Tem toda a cara de ser um peixe da lava, né? Não, eu não farei isso. Lua de sangue se inicia no horizonte, hein? Legal. Bacana. Eu estou juntando poções aqui para me preparar para o evento do exército do ancião. Só vou fazer o evento mesmo depois de acabar essa noite maligna aí. Essa poção aumenta a velocidade e speed. Ah, legal. Vamos pegar. Vamos ficar mais agilidosos. Agilidoso não existe, tá? É ágil. Mas eu gosto de falar essa palavra. Tem a Frenzy Potion, que vai alga. Vai ervas da morte. E aumenta a velocidade de todo tipo de ataque. Para o bardo é meio meme, né, velho? Mas eu vou pegar. Porque para o bardo eu sou limitado pela inspiração e não pela velocidade de ataque. Mas ainda assim tem sua utilidade, né? Não dá para negar esse aspecto. Então aqui embaixo poções Vanilla e aqui em cima poções que são do mod, hein? Se eu tivesse com alguns peixes novos do mod que são de lava, estaria mais umas duas poções legais para usar aqui. Uma que traz Sentry e a outra que traz um debuff de fogo geral. Mas eu não vou atrás de pesca de lava. É muito trabalhoso, né? O caminho é longo para chegar lá. E eu estou à procura dele. O homem. O calvo. O carequístico. O desprovido de cabelo. Cabelo, mas cheio de sombras. Sobrancelhas. Botecos, mesmo. O seu custo para um cajado topperson de nível top. São 15 medalhas. Só 15? Está certo isso? Eram só 15 medalhas antes? Então eu formei tudo isso de medalhas? Isso é update? Eu não lembrava disso, tampouco, não. Legal. Vou poder pegar o cajado novo? Então, não. Sim, não. Sim, claro que se não. Claro que eu posso. O preço de tudo abaixou na 1.4.4. Olha aí que novidade legal. Não estava sabendo, mas o preço das coisas estão mais baratos para o evento aqui do ancião. Eu estava com 36 medalhas e pensei que não dá para comprar um cajado. Dá para comprar E2 do tier atual, né? Eu vou pegar um só. Mas qual? Eu vou pegar a bengala de chamas explosivas por causa dos inimigos voadores, que eles são os mais chatos. Tem um instrumento que vai casar legal. Ele está arquivado. Vai casar legal com a proposta da batalha de agora. Eu arquivei ele, acho que no Poico. Que é o que deixa umas bolinhas no chão, né? Eu acho que pode ser bacana. O megafone pode ser bom também, hein? Putz, tem tanta arma legal do bardo que não dá para usar tudo, cara. Winter Garten. Cadê você? Eu vi aqui só pra ativar. Aqui está a arma. Portable Winter Garten. Eu acho que ela pode ter um efeito legal durante esse evento. Diferente da arma teleguiada. Essa arma teleguiada é muito legal. Mas nesse evento aqui eu acho que não vai colar. Porque ela é boa para inimigos muito rápidos. Nesse evento não tem inimigos tão rápidos. A Betz é rápida, mas calma lá, né? Não está na hora de enfrentar a Betz ainda. Essa metralhadora também eu acho que eu não vou usar tanto. Então eu vou colocar o megafone no lugar. Pronto. Este vai ser o set. Lembrando que este Prime Hoar aumenta o dano recebido pelos inimigos. Então é muito bom de uso de lezar. Acho que eu estou com um kit legal aqui. Vamos testar, né? Uma brincadeira aí saudável. Pode crer. Nessa versão dá para colocar as poções no portal. Eu tinha esquecido desse detalhe. É uma coisa que eu nem usei na minha série direito, né? Essa função de deixar as poções no portal. Nunca fiquei muito seguro com essa possibilidade. Mas vamos lá. Poções todas para lá. Não, pode ser travadas, né? Não precisa destravar, louco. Ai, ai. Mas dá ruim? Eu não sei. As poções estão lá. Tomei as poções, funcionou? Mas não era a hora de tomar as poções ainda, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Se for rápido o suficiente, pode ainda compensar. Vou colocar armadilhas explosivas sempre no arco. Está vindo um bicho diferente aí, parece, hein? Pode ser impressão só. Eu não sei nem onde colocar bichos. Tinha impressão que tinha bicho novo. Acho que foi impressão só, cara. Aí eu venho aqui, pego o imã. Acabou o primeiro wave. Coleto todas as coisas à distância. Lindo, hein? Nossa. Mesopotâmico o bagulho. Boa, aí eu já posso partir para a próxima. Ou era para colocar eles no alto, Luca. Não, eles no chão, Zé. Deixa eu dizer... Vamos usar o Wintergarten. Quanto tempo fica, será, os bloquinhos no chão? Poderia ser uma arma de Lego, né, mano? Já pensou uma arma que joga Legos no chão? Ia matar o Moon Lord num hit só, velho. Só não ia matar o Moon Lord num hit só, porque o Moon Lord não tem pernas. Ele não tem pé para pisar no Lego, mas se tivesse... Velho do céu. Cara, é para colocar o bicho no alto, Luca. Você está vacilando. Está valiscando. Está vascando. Olha o Megafone, sai varrendo tudo, velho. Sai varrendo a bagaça toda, o bagulho, mano. Isso é louro, meu. Potente. Tem que colocar ele por último aqui na ordem das bagaças. Vamos ver a tartaruga aqui, ó. Tortugas. Ih, a tartaruga não atravessa. Não atravessa. Mas ela causa dano em inimigos que estão no chão, né? Causa mais dano em inimigos que estão no chão. É uma habilidade admirável. Está indo muito bem, muito tranquilo, né? Mas o bicho vai pegando, né? O evento vai ficando difícil. Ele começa fácil mesmo. Depois que ele vai amargando. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que agora está chegando o final. Vou renovar os vulcões. Quer dizer, eu tenho vulcão, né? Por que vulcões? Porque no plural. Um tem plural. Agora é o do boss. Ah, é o Ogro, né? Eu estou pensando que vai vir o Black Magic. Não, vai vir o ombro. Mas eu não consigo manter esse banco aqui. Ih, zoado todo mundo. Vai, vai, vai. Mata mais bicho aí. Boa, boa. Inspiração chegando. Acabou. Acabou magia. Vamos agora com uma caminhada mais... Ai, acabou de novo. Vem inspiração aí. Alguém joga uma inspiração para nós. Caraca, caraca. Vamos, Ogrão. Vamos, Ogrão. Vamos, Ogredo. Ai, acabou a inspiração. Sacola. Ah, velho. Para de acabar a inspiração, velho. Vai acabar, vai acabar. Ah! Me acertou, mas morreu. Vacilão. Vacilão. A falta de inspiração é um problemão. Que poderia ter resolvido o meu problema. Quer dizer, não foi exatamente o problema, porque eu venci a bagaça, né? Mas se eu quisesse afinar a parada e deixar de melhor qualidade, o que eu poderia ter feito? Vindo para cá, pegar esse monte de inspiração, né? Eu podia ter deixado o Ogro um pouquinho para trás, né? Ter menos afobação. Deixar ele um pouco lá andando sozinho. E, enquanto isso, pegando inspiração com os inimigos lá direita, né? Eu fui zoiudo, né? Acabou dando isso aí, mas tá bom. Resultado positivo, vitória tranquila. Vamos abrir aqui o Seguro de Surpresas do Ogro para ganhar um Blueprint. Blueprint geralmente é um... Como é que você aprende a fazer alguma coisa com ele, né? Ele não é um material. Vamos usar ele aqui. Não usou. Talvez seja só um quadro. Vamos ver, então. Não, também não é um quadro, não. É alguma coisa para usar depois. Em algum lugar, que eu ainda não sei qual é. O que mais que veio de bom? Veio aqui uma Ogre Snodgun. De ataque à distância. Desde quando existe essa arma? Eu não sei. Novidades de Ogro. Olha só que legal. Vamos ter que dar uma olhadinha aí no... Basta Cliste. Mas, pelo visto, a farm vai rolar neste evento. Vejamos. Ogro. Loot. What? Ué. Então eu não peguei nada de novo. Não. Da onde que eu tirei esse Ogre Snodgun? Vamos dar uma olhada lá no Wiki, né? Para não ficar com uma conversa meio paia, mal encontrada, né? Pode dropar do Ogro a Ogre Shotgun, esse Hippocrate Crossbow, Ogre Sandals e Blueprint. Engraçado que não está aparecendo no Boa Checklist, né? Ok. Vou tomar um spoiler para ver se são itens que eu realmente preciso ir atrás, né? Blueprint, eu tenho que entregar para o Cozinheiro. É verdade, eu esqueci que existe um Cozinheiro. Se entregar para ele, a gente vai poder comprar a Eterian Grog. Aí tem as Sandálias, que inclusive vão ser importantes para o Craft mais para frente. Então a gente vai ter que dropar as Sandálias da Humildade. E tem também outra arma de ataque à distância? Não, essa é Healer. Beleza. Vamos matar Golem, Ogro, que seja, até dropar as Sandálias. Ataca à distância. É uma munição que deixa os inimigos lentos. Está dropando aqui também. É uma bola de... De muco. Para não falar a palavra mais suja. Falando de suja, como estavam meus acessórios, hein? Eu nem sei o que eu estava usando. Opa! Eu estava usando cinzel, hein? É por isso que morreu fácil o boss lá, né? Vacilo, Luca. Não, está pelando, velho. Usa o cinzel na batalha não, pô. Que vacilo. Vou usar aqui o broquel de caçador. Pô, apelação, Luca. Não sabe brincar não, velho. Cozinheiro! Vou te entregar uma blueprint. Um projeto de arquitetura para você arquitetar um prato de alimentícios. Você é meio louco. Está aí. Gostou? Gostei. E o que ele está fazendo agora está a vender Ethereum Grog. Restaura 135 de vida. Só pode ser comido quando você está fora do combate. Aumenta seu dano de verdade. Eu não vou usar muito isso, né? E parece que é tipo uma bebida de muco. Não deve ser muito gostoso. Sabe? Deve de ser cremoso. Não estou afim, não. Não vai ser gostoso. Deixa para lá isso aí, né? Deixa para lá esse papo estranho. Eu nem comprei o bagulho e eu ganhei, ó. Tá bom. Está aí. Quando eu estiver em explorações, aí eu acho que vale a pena. Talvez. Talvez. Já que eu só posso usar isso depois de uns 5 segundos sem atacar e o ataque dos Minions conta. E isso é uma tristeza. Vamos formar mais evento do Exército Doceão. Ó, mano. Não, cara. Vocês não manjaram, não. Já pode invocar para a sua wave que eu estou doidão. O que foi isso? Mano, eu não sabia que tinha esse especial, essa arma, não. Caraca, o Zoom Pet é capaz de soltar bullet hell na tela. Faz todo sentido, mas eu não tinha reparado nisso. Eu percebi que o botão direito funcionava com ela, mas não sabia para quê. Agora eu sei. Agora eu entendi. Tudo faz sentido para mim. Sai de perto, cara. Ele vai quebrar o cristal esse lascado. Morreu. Será que veio a sandália? Sandália da humildade. Não veio. Droga. Hoje é bom de novo, né? A farm não pode parar. Mas aí, mais uma vitória em busca das sandálias da humildade. Se não vir, já sabe, né? Já vamos direto ao ponto de novo. E vem o set de... Nossa, vem o set de desenvolvedor aqui só para ferrar meu inventário. Mas que lasca chata, né? Não veio a sandália da humildade. Eu estou achando que essa sandália é meme. Se ela não é meme, está se tornando, né? E eu posso trazer duas sentries, né? Eu esqueci desse detalhe. Estou com acessório para isso. É, paciência, Lucan. Está tudo bem. Não vai dar nada de errado. Um monte de gente ganhando. Está rolando uma parada. Vou ter que dar uma pausa aqui para poder ver o que está acontecendo. Porque está rolando uma parada aí, meu. Alguém está a aprontar. E isso é incrível. Um monte de gente está ganhando membresias. Vamos ver o que está acontecendo no chat aqui, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui. E aí, depois o KKKK Carlos mandou cinco presentes. Isso. Obrigado, cara. Valeu demais. Guilherme Lima mandou mais dez assinaturas. O patrão ficou maluco. Mano, vai todo mundo virar membro. Vai todo mundo virar membro. Mais uma farmada aqui. E mais um dia sem a sandália. Mentira! Dessa vez veio as sandálias do ogro. A humildade está prevalente. Finalmente, né? Demorou. Foi uma farmzinha. Não foi tão horrível também, né? Mas tudo bem. É que eu estava farmando um evento fácil, né? Consegui fazer umas combinações muito legais. O bardo dá uma derretida legal no evento, mano. Funciona muito bem as armas de bardo. Principalmente o conjunto que eu montei aqui para essa batalha, né? Eu acho que o que foi um pouco de meme aqui foi o vibrante Turtle Drums, né? Essa bateria de tartaruga acabou não sendo muito útil. Talvez colocar alguma coisa que comentasse o crítico teria sido mais negócio aí, né? Já matar muito mais escrituras com mais facilidade. Mas tudo bem. Não vou reclamar. Foi de boa. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Agora vamos para o nosso próximo passo, que é colocar a sandália com o passo. O passo da sandália. Aumenta o movimento speed em 10%. Tem 50% de dano? Vou tacar o chinelo nos outros. Eu vou virar uma mãe. A sandália causa 50% de dano. Dano do quê, velho? Caíram no chão libera um shockwave poderoso. O dano, o knockback, o range do choque aumenta conforme sua fall distance. Então equipei aqui. E vamos cair que nem um tejolo e... Ó, mas é uma bufinha do pé, né? Não, parece que é um dano muito danudo. Tem que cair lá de cima, né? A bigorna deve ser ótima para isso. Cara, a camutaria funciona, né? Cara, não é que é um concreto aqui, ó. É, mas não vai muito longe o ataque não, hein? Bom, essa parada, ela pode ser fundida, né? E a magia dela está por trás disso aí, né? Dessa fusão especial que nós podemos fazer. Juntando. Glocos de fogo super brilhantes vivos. Meu Deus! Como é que faz isso mesmo? Tem que pegar as tochas e misturar com o fogo, né? Do réu lá, mano. Maltreta, tá ligado? Tem também o escudo do bagulho. Legal. E tem aqui o Turbo Boots, que eu acho que eu já fiz no passado, hein? Turbo Boots. Eu tenho que... Ih, eu acho que eu já fiz no passado. Então eu vou ter que ir atrás de tochas super brilhantes? Que meme? Será que eu já tenho algumas? Ai, caramba. O que que tá acontecendo aqui, bicho? Eu não tô entendendo nada mais, cara. Eu não tô entendendo mais nada. Mais um membro! Vou com membro mais de 20. Isso é louco? Tem mais membro do que pessoa que acompanha na live, bicho. Todo mundo com membro extra. Pera lá. Eu vou mudar. Eu vou fazer agradecimento a todos os inscritos, exceto ao... Aí eu coloco o nome das pessoas que não tem membro. É mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Vou fazer assim, velho. É muito... Nada. Veio aqui o corpo de Andrômeda. Mais um set Visualison. Visualison. Vou colocar essa porcaria aqui. Vou tirar a roupinha de mago. Por causa do nosso mago. Mas são sete visuais, nada de especial, né? Deixa aí, só de meme. Então, com a sandália, tem um item super legal pra fazer. Mas vou precisar das chamas de fogo super brilhante. Deixa eu ver se eu tenho tochas brilhantes sobrando aqui, né? Não tenho. Aí, zoou. É um item legal, bacana. Mas vou ficar preso ao caixeiro viajista. Eu acho que vale a pena agora. Mataram os guias. Vamos lá. Eu ainda não tenho emblemas, né? Agora, nessa versão, nós temos Chimer. Mas Chimer só em outros mapas. Eu vou levar a tentativa de coleta através de assassinato de guias mesmo, né? Talvez seja o suficiente. Meu Deus! Ele vai demorar pra morrer demais ali. Vai demorar 22 dias. O que aconteceu, hein? Aumentou bem a defesa, hein, guia? Tá de parabéns, rapaz. Agora é a hora dele. Agora eu não vou ter dificuldade nenhuma pra matar esse bicho, né? Nem faz sentido isso aí, hein? Inspiração chatona, velho. Morreu. Bicho chato. Vamos ver se vem emblema. Vem emblema ou não, velho. Eita, pilga. Nunca vem, velho. Então, Chimer só em outro mapa, né, mano? Esse que é o problema. Ou depois de matar o Mulord. Eu não queria, sabe? Ter que apelar pra este ponto. Mas se o jogo ficar de meme pro meu lado, sei não, hein? Tá aí. Matando parede de carne de forma tranquila e sensata. O ruim que eu vou deixar nesses bagulhos no caminho, né? Não pode deixar, não. Porque isso pode atrapalhar, Lucan. Saquinho aberto. De novo. Não existe. Acho que não existe emblema de bardo, não, hein? Acho que estão me enganando, hein? Acho que estão de esquema aí. Estão querendo ver meme. Ver o Lucan nervoso, né? Nem existe esse item. Os casais de palhaçada, velho. Não, não tem como, não. Mais uma batalha. Mais uma trollagem. Só o tempo irá dizer. E o tempo é agora. Finalmente. Finalmente. O bard emblem existe. Ele não é meme, hein? Ele é real. Tá aqui, ó. Pra todo mundo ver. Maravilha. Ele tem cinco itens pra fazer. Pelo menos quatro eu vou fazer, né? O outro pode usar qualquer coisa. Ah, que legal, hein? O guia tá demorando pra morrer mais que o parede de carne. Impressionante. Esqueci de quebrar a caixa aí, ó. Ó, ó, ó. Eu vou quebrar a caixa aqui. Outro guia vai tomando banho ali, tranquilo. Vou vendo que eu peguei o cleric emblem. Mano, eu peguei vários membros... Caramba, eu já tô... Ó, eu tô bugando, velho. Eu vou falar que eu peguei vários membros clérigos, tá ligado? Eu peguei vários clérigos e não venho de bardo direito. Pera aí, pera aí. Tá nervoso, cara? Vai pescar, velho. Não, não pesque não. Mas deixa em paz. Eu ia ver o que que eu vejo, mas não me importa. Por quê? Porque mesmo que tenha havido o coisa, eu preciso de um monte de tantos... Ah, putz, tá quase cheio isso aqui. É, o próximo é o último, viu? Depois a gente faz mais farms. E não veio de novo, cara! Que ovo! Eu vou ter que ir atrás de um Shimer, mano. Não vai ter jeito, não. Boa! Cada vez mais tranquilo. Mas eu vou parar de matar esse cara, viu? Porque acabou o espaço no portal. Tá uma bagunça, uma baderna. Só uma inventária. Chega de formar esse cara, é ingrato. Eu vou pra um outro mundo pegar Shimer mesmo, porque tá muito secado isso aqui, velho. Já vem uns 4 ou 5 membros de... Membros? De novo, cara. Já vem uns 4 ou 5 emblemas de healer. E não vem de barro. Vem um só até agora. Eu tô pensando que o Shimer pode resolver o problema, mas isso depende do Thorium ter configurado isso, né? Espero que ele já tenha acertado esse detalhe, viu? Vamos descobrir em breve. O Thorium é bem caprichoso, né? Provavelmente eles acertaram isso sim, cara. Fica tranquilo, vai dar ruim, não. Vários healer. Tô falando que eu tinha um monte de healer, cara. Olha aqui. Só guardar no baú tinha 5 de healer, cara. Mais um que tava ali em cima. Pela glória. Mas isso aqui é mimimes, mano. Vamos lá. Juntando um monte de emblema pra ir pra outro mundo e fazer transformação aqui, mano. Eu não sei se é bem bom de forgas mesmo. Se de pequena pra achar o Shimer mais rápido. Pode ser no mestre mesmo, que aqui tanca. E a Seed? Haha. Bora. A procura do Shimer encantado. Em outra dimensão que é do outro lado. Ah! Putz, Grilo. Você coisou mesmo, bicho. E pior que tá no Márcio. É a música de boss do Torrou começou, você viu? Chegou a abelha, começou a música de boss do Torrou. Ah, pela pelga, viu? Vai, morreu, morreu. Acabou, filha. Vamos, vamos. Chega de viver. Finalmente. Meme besta. Não é pra olhar isso aqui, não. Aconteceu nada. Segue a vida. Segue o jogo, segue o jogo. Eu vou parar pra ver esse baú aí. Vai que tem alguma coisa que eu não peguei ainda, né? Já que apareceu no caminho, né não, João? O que que tem aqui, ó? Não tinha isso aqui não, ó. Se liga só. Mixtape. Para bardicos. Que legal. Eu acho que tá precisando de mixtape mesmo. Aí, já encontrei. Assim fica o grato, hein? Fiz uma pequena vorta aqui, mas encontrei. Opa. Opa, assim não. Assim não, você vai estragar o rolê, Luca. Bugou, né? O Shimer... Olha a bagunça que tá no Shimer, bro. Mas vocês tem muito é que levar tapa nas ideias mesmo, viu? Pra ficar ligeiro. Que Shimer amaldiçoado, bicho. Veio bugado junto com o bioma novo, velho. Olha, o bioma novo do Torreon aqui, o Shimer aqui embaixo. Não foi legal isso aqui, né? Pois é. Mas vamos lá. Eu vim aqui para fazer conversões. Vamos lá. Pegaram o emblema aqui da cura. E não jogaram em lugar nenhum. Já ganhou do bardo. Beleza. O de cura vira bardo. Bacana. Isso aí já me alega. Veio um montão de emblema de bardo. Que o Lucan ficará grato. Obrigado, emblemas bardicos. Obrigado. Beleza. Tem mais do que eu preciso agora. Deixa eu ver se os normais vão se transformar. Ou se ficou específico só para os itens do Torreon. Que isso? Que isso? Olha o vacilo que esses bichos fazem comigo, cara. Ah, meu Deus do céu. Não sei se eu vou parar nesse jogo. Um bug pibs mesmo. Ah, quando você cair no líquido quântico acontecem essas coisas. Isso. Não foi agradável. Mas deu um efeito diferente aqui. Fez uns quadradinhos, né? Que isso? Converte de summoner. Vai virar o quê? Virou espadinha. É, eu acho que não vai dar show, não. O de espadinha vira o quê? Vira o de magia ou de ranger. Virou o diranjede. Converte o diranjede. Aparece do quê? Sabe o que eu estou achando? É isso mesmo. Então, confirmando o que foi dito para mim aí de tica no chat. Realmente, os que vão se transformar são apenas os do Torreon. Só que isso me deixa um pouco mais nervoso. Por quê? Porque quando o parede de carne morre, ele sempre vai dropar um emblema Vanilla e outro emblema do Torreon. Isso quer dizer que eu tive um azar absurdo. Porque o pool de drop não era de sete possibilidades. Eram de três. Eram de três possibilidades. Eu tive um azar absurdo com o senhor, menino, garoto, jovem, maligno, parede de carne, né? Assim, ridículo, ridículo, né? Vou até pegar um atalho aqui. Falou humanidade. Estou de boa. Não quero mais nem saber desse assunto aí, não. Quero mais saber, não. Meu Deus, que azar. Que azar que eu tive. Mas tá bom. Já brinquei nesse lugar. Vamos voltar para o nosso mundo. Original. Com os emblemas de bardo, nós podemos fazer algumas junções para conseguir o Digital Tunnel. Que é juntando o Vibration Tunnel. A gente pode fazer o Epic Mothpies, Pispapipal. Alguma coisa assim, sabe? Ok, que é uma ferramenta que eu já tinha. Aí dá para fazer também o Guitar Pick Claw. E então o String Mutt. Tudo utilizando outros itens dessa temática que eu já tinha feito, né? Cada um para uma temática diferente, né? Um para cordas, para sopro, metais e também para percursão. Faltou. Faltou, né? Brass, são metais. Bônus para strings, que são as cordas. Esse daqui é para os instrumentos de sopro, os woods, as madeiras. Certo? Exato. E o último aqui é de percursão. Ah, tá certo. Eu acho que eu viajei um pouquinho, né? Talvez. Luka tem a sorte de zicada. Pois é. Não tem para os eletronics. Pois é, vacilo, né, mano? Então tá lá. Tô com os quatro itens aqui. E quatro emblemas. E vai fundir todos esses caras, né? Vamos clicar em acessórios. Vamos colocar hashtag bard. E vamos fazer os lendários e poderosos. Mas eu não tô na aba de craft. Hashtag bard. Agora sim, vai aparecer as surpresas. Bardiques assessoradas. Então, já vou fazer. Já mostrei todos, né? Posso fazer direto. Sem muito opapo. Nenhum desses é material, né? Eles param por aqui. Beleza. Vendo os acessórios de bardo. Tem coisa ainda que não foi exatamente resolvida, né? Por exemplo, tem essa caixinha aqui. Que depende, por sua vez, desse carinha. Que depende dessa vez do track player. Da onde que eu tiro o track player? Ele não é material. Quer dizer, ele é um material, mas não é craftável. E ele é dropável? Não. Não é. Alguém deve estar vendendo esse track player, né? Tá na hora de eu correr atrás disso? Isso tem cara de ciborgue, né? Não sei. Pode ser uma venda aí do ciborgue. Ou pode ser, sei lá, nada de ninguém. O pessoal tá achando que é a mecânica que vende. Ah, legal. Então, eu vou dar uma moral nisso aí. Não agora. Já fiz muito acessório. O Axe Rusin. Não cheguei a fazer isso, né? Olha que legal. Isso faz com que... Armas que causam dano perfurante... Tenham uma diminuição... Na diminuição de dano. A cada perfuração. É bom, hein? É um negócio feito com cera de abelha aqui, ó. Vou fazer e deixar no grau aqui, mano. Pode ser interessante, principalmente, pro megafone que eu tô usando, né? Depende do inimigo que eu estiver enfrentando. Destroyer, né? Vai derreter mais fácil com essa parada aí. Legal, legal mesmo. Bar de class. Equipável. Material. 25 basic damage. Meu dano sinfônico... Brevemente faz singe nos inimigos. E dano crítico causa... Um dano molten. Meio doido, né? Dá pra fazer fusão com... Cursor de Clough. É um item que em breve nós vamos conseguir, né? Pra conseguir fazer aqui... A Distrack. É... Parece interessante. Só ver aqui contra os bonecos de teste... Pra ver se a gente consegue entender o que é o efeito especial. Ah, tem esse foguinho aqui que causa debusta. Legal. De vez em quando dá uma explosãozinha com dano extra. Tá vendo? Bonitinho, mais ou menos. Não é super incrível, mas também não é um lixo. E tem encontrado aí... Por acaso, né? Os baús subterrâneos especiais. Do Tronium. Bom, encerrar a live, gente. Quero dar gratidão demais a vocês. Principalmente aos malucos dos membros. Membro voou pra tudo que é lado hoje, hein? Tchau, tchau.